Pra alguém pra auxiliar, pra abrir aqui os presentes. Quem não quiser abrir, você é forçado. E quem quiser abrir, você ajuda a abrir. Fale um abraço a Deus. Fale amém. Quem vem aqui auxiliar, irmãos, pra abrir aqui os presentes, pra mostrar ao povo, é uma lembrancinha, irmão. Vem aí, irmão Caio. É só pra o irmão lembrar, é só... uma lembrancinha. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Parabéns, meu amado. Amém. Feliz aniversário. Aleluia. Graças a Deus, irmão. Mas na verdade, irmão, na verdade, a minha amiga secreta foi a irmã Helena. Sabe por quê? Porque eu não vi no dia do aniversário dela. Aí, eu tirei ela aí, nome secreto. Então, ela tá ali deitadinha. Vem aí, irmão Marlene. Abre aqui o dela. Vem, irmão Alisson. Irmão Marlene. Marlene. Amém? É quase idêntica do irmão aí. Glória a Deus. Amém. Amém. Vai feita a instante, né, irmão? Palmas para o Senhor Jesus, que ele merece. Aleluia. Acalme aí, meu irmão. Não diga ainda o do irmão, não. Nenhum irmão vai dizer o dela. Porque, na verdade, na verdade, irmão, a minha amiga secreta foi uma irmã que, quando eu se despedir aqui, mas, graças a Deus, o mensageiro Adelson me deu aval, irmãos. Me deu carta branca para apoiar vocês. E eu vou retornar aqui, apoiar aqui a obra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vou apoiar o irmão Adelson. Ele me pediu para me apoiar aqui, irmãos. E, em 15 em 15, para o ano, a gente, com fé em Deus, vai estar aqui, realizando o escuro. Na verdade, eu tirei essa irmã, que, quando eu abracei ela, ela chorou que nem criança. Foi a minha querida irmã, Zezé. Cadê? Vem, irmã Zezé. Essa daí é a original. Foi a verdadeira que eu tirei. Meu amigo secreto, tá bom? Não se preocupe, não. Vocês que tiraram eles aqui, tá bom? Aqui, abençoada, parabéns. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E muita saúde, muita paz, muito amor. Parabéns, abençoada. Jesus abençoe, viu? Mas é a irmã que vai dizer quem a irmã tirou. O que eu tirei foi a irmã. Amém, irmão? Palma para o Senhor Jesus, que Ele merece. Quem vem aqui abrir as duas mãos? Quem abre. Quem gosta de curiosidade? Então vamos ver. Bom, apresentando-me o secreto verdadeiro é isso aqui. Mas eu preferi trazer uma lembrancinha aqui para os três irmãos abençoados. Quem está feliz com a gente, fala amém. Oh, glória. Glória a Deus. Ela gosta de flores. Eu trouxe uma flor artificial para ela. Um arranjo. Amém? Amém. A vontade, abençoado. Pronto, um arranjo, irmão. Palmas para o Senhor. Quem achou bonito? Quem não achou, fique sem achar. Amém, irmão. É brincadeira. Fale graças a Deus. Palmas para o Senhor Jesus, que Ele merece. E a irmã, Zezé, vai dizer quem ela tirou agora. Ela merece. Ela merece. Ela merece. A irmã, Zezé, vai chamar a pessoa. A irmã, Zezé, essa é cerimônia. Isso aí, a minha irmã. Glória a Deus. Maravilha. Foi tão rápido. Meu amigo secreto, acho que não está aqui, não sabe? Eu nem conheço assim, sabe? Não sei se é de sapete, senão está mal. Não, é sério, porque tem muita gente assim que a gente não conhece. Quem é a irmã, Zezé? Zezé? Irmã, Zezé. Quem tirou aí, foi? Ah, depois o senhor vai. Foi a irmã... Eu vou direto também, a irmã Miriam. Eu não sabia quem era. Amém. Glória a Deus. Amém. Conhecei desde a irmã, né? Da outra vez, ela me tirou também. Então, a minha amiga secreta, eu não conheço, né? Mas é a irmã Roselita. Roselita, a irmã Roselita, você não passou pra cronha. E o meu amigo secreto foi o irmão. O irmão Arnaldo. Moram! Glória a Deus! Glória a Deus! Tá bom! Agora não tá lá. É o irmão Arnaldo. Vem lá e manda lá em cima. Meu amigo secreto Minha amiga secreta Vou dizer logo que não é de Rosário Minha amiga secreta é Valda Elícia Glória a Deus Glória a Deus Meu amigo secreto é o irmão Moab Eu queria a presidência do Rio mesmo Não queria sair do Rio não Olha o que pensa Macaé Graças a Deus Obrigado irmão Glória a Deus Que Deus abençoe Feliz Natal Está bem bom Cadê esse presente aqui? Me ajuda aqui que gambriaram Forte Será a gente É Quem sabe se não tem outro aí para abrir novamente Esses irmãos são um benção Está bom irmão Um perfume Um beijo Eu gosto muito desse perfume Palmas para o senhor Às vezes você merece Obrigado Foi justamente o que eu estava desejando Nesse final De ano Obrigado Deus abençoe Bom irmão Eu já tirei o meu Quem vai reiniciar aqui É irmão Cláudio Diga que é irmão Cláudio Acompanhadora Acompanhadora Esse presente Cada ano é desse presente O nome dela A irmã Joyce A irmã Joyce Ela não veio mas mandou A irmã substituí-la A amiga secreta dela É a irmã Josefa Chama aí Chama aí Esse nome aí Chama aí O Ézio O Ézio O Ézio Ele está perto Que benção do céu Bom É irmã Mariane